Olá pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês hoje as comprinhas que eu fiz na Mega Artesanal 2018. Tem comprinhas de vários tipos, tem MDF, tem tecidos, tem zíper, tem aviamentos. Se você tem interesse, acompanha comigo o vídeo. Então vamos começar pela compra maior, de tamanho. Então, eu comprei essa réguinha aqui, de 15 por 15, só pra fazer os quadradinhos de caixa de leite. Fica mais fácil, não precisa pegar a régua grandona. Esse aqui eu paguei 15 reais, aí comprei também o lápis que apaga com ferro. Vou testar, ver se funciona certinho e mostro pra vocês. E a minha maior compra, um item que eu estava desejando há algum tempo, uma placa de corte maior. Essa aqui é o tamanho A1, ela tem no total de 90 centímetros por 60. Ela é rosinha, da Lanmax. Essas três peças eu comprei na Farmáquinas, lá dentro da Mega mesmo. É uma estante que está lá no fundo. Bem legal, com preço bem legal, bem interessante. Próxima compra, então, é de tecidos. Esse aqui eu comprei lá na Marantex Tecidos. É uma lojinha que tem no Brás também, mas quando eu fui no Brás eu não vi. Paguei 14,99 o metro do tecido, que eu tenho meio metro de cada corte. Então, eu gastei 30 reais lá. Tecidos bons pra fazer composição, pra fazer de forro também. Já pensando nos outros que eu comprei, eu já comprei essas cores aqui. Vamos a mais uma compra de tecidos. Esse aqui eu comprei no Fuxicos e Fricotes. Esses dois eu paguei 9 reais o metro, que tem um metro de cada. E esse aqui eu paguei 14 reais. 14 reais o metro. Também tem um metro. Esses aqui estavam na promoção, porque eles têm um defeito na estampa. Mas, visivelmente, não aponta nenhum defeito. Então, a moça até me mostrou, mas eu não identifiquei o defeito, não. E também, se tiver alguma mancha por dentro, a gente tira na hora de cortar. O valor estava muito bom. É tricoline, 100% algodão. Muito bom o valor. Também comprei pra fazer composição. Já pensando nos outros tecidos que eu tenho em casa, ou que eu comprei lá na Mega, que eu comprei nas outras lojinhas. Gosto muito desse tecido que tem poeirinho. Acho muito bonitinho. Agora, vamos aos tecidos que eu comprei na Pano Bom. Lá, estavam numa promoção esses tecidos. Todos os cortes são de meio metro. Era 13,50 o meio metro, o corte. Só que comprando cinco, você ganhava um. Então, você já podia escolher as seis estampas ali que você ia pagar cinco. Escolhi aqui as estampas de lançamento da caldeira, né? Estava querendo muito. E esse outro de nuvenzinho aqui, pra trabalhar com coisas de bebê. Fica bem interessante. Mas, eu entrei nessa loja por causa de um outro tecido que eu vi na frente. Que é esse aqui, ó. Vou tentar abrir aqui, pra mostrar o máximo. São as estampas, pra fazer necessário pequena, ou cortar a moeda. Ou dá pra incrementar em outras peças, fazer bolsinhas. Adoro essas necessárias, assim. Fica uma peça bem única. A Mulher Maravilha. Tem de sereia, tem de unicórnio, tem de rapousa, tem de melancia, as menininhas. Aqui em cima tem de flamingo, adoro flamingo. Tem da frida, abacaxi, cactus e até uma bonequinha de café. São 30 cortes e ele saiu R$32,00. Olha o de gatinho que fofinho também. E de tecido, foi isso. Só isso. Na quatro estações, eu comprei essas piçangas aqui. Eu gosto de colocar pra finalizar algumas peças que vão fitamilosa. E elas são foscas. Achei bem legal. Um pacotinho desse eu paguei R$10,00. Por 100 gramas. 100 gramas de pedrinho. Esse foi na quatro estações. E aqui na Marlene Aviamentos, também tem no Brás, na Rua Bresser aqui, eu comprei zíper e puxador. Então, são zíper de metro. Cada pacote tem 10 metros. Cada pacote saiu R$6,90. E mais aqui, 100 puxadores por R$12,90. Essa marca de puxador eu nunca usei. Mas acredito que deve ser boa. E o zíper é bem bonzinho, bem firme. E aqui, o que eu comprei na arte é a laser. São cortes de... De MDF, né? Esse aqui, eu vi e já adorei. É uma máquina de costura. Que eu vou deixar aqui no ateliê de decoração mesmo. Vou fazer um vídeozinho montando essa máquina. Se você quiser acompanhar, me segue lá no Instagram. Eu vou postar lá um vídeozinho curto para a montagem dessa máquina de costura. Queria alguma coisa que me lembrasse a Mega 2018. Minha primeira Mega. Então, eu comprei essa máquina de recordação. Aí, eu achei lá também um bastidor. Achei bem interessante. Porque aqui você coloca o tecido. Você pode colocar até enchimento e tal. E é um enfeite, né? Um enfeite de cozinha. Eu comprei a maçãzinha. E comprei a coração. Lá também tinha alguns que eram em formato de bola de Natal. Bem legal para colorir a sua árvore de Natal. Tinha bastante peças já de Natal sendo expostas lá na Mega. Bastante coisa legal. Esse aqui eu vou fazer vídeo. Vou mostrar o passo a passo. E esse aqui eu vou fazer um vídeo curtinho. Vai ficar lá no Instagram. Me segue lá para acompanhar. Então, vamos agora às compras feitas na Casa da Madeira. Para esse cachepozinho aqui, foi R$50. Bem bonitinho. Vou colocar algumas folhas aqui no ateliê. Eu vou pintar, vou customizar ele. Aí também, comprei quatro caixinhas dessas. São iguais a essa. Cada uma saiu... Na verdade, eram quatro caixinhas por R$10. Então, cada uma saiu R$2,50. Que é muito barato. E a caixinha tem R$15 por R$15. Essa aqui e R$5 de altura. E comprei uma R$30 por R$30. Também encaixa a caixa de sapato, né? Com esse formato. Para fazer vídeo também. Vai ter vídeo em breve. E aí, achei esse papel aqui. É papel de decopagem, né? Guardanapo de decopagem. Vem em duas unidades. Duas ou três? Não. Ele diz duas unidades. R$2,70. Também um preço bem bom. Aí, comprei dois papéis de scrap para colocar nas caixinhas. Esse aqui que eu achei muito lindinho de lhama. E não podia faltar um de flamengo. Esse aqui vai para a caixa grande. Achei lindo. Ah, esses aqui foram R$3,70 a cada. São da Litoite. E um EVA com muito brilho, com muito glitter. O EVA saiu R$4,70. Eu já comprei alguns na R$25, só que eu esqueci do rosa. Aí, eu acabei comprando lá um rosa por R$4,10. Então, foi isso na Casa da Madeira. Então, aqui eu reuni os brindes. Algumas coisas que a gente vai passando lá pelas... Você vai passando lá e eles vão oferecendo. Então, eu passei por um... Eles estavam... Por um stand, eles estavam fazendo demonstração desse termocoloente aqui. É o termocolante definitivo. Ele não necessita casear. Até uma menina estava fazendo bainha de calça usando esse termocolante. Bem interessante. Aí, eles deram um pedacinho de teste, né? Vou testar, ver o que eu acho que dá para fazer. Ele pode ser usado em barrados de pano de copa, feltro, customizações, viés, barras de calça, saias, cortinas e emenda de tecido sem costura. Achei bem interessante. Também tinha um outro stand que estava oferecendo esses recortes de feltro. Era um stand da Fazendo Arte, em parceria com o CareAbout. Eles estavam vendendo alguns gabaritos da CareAbout, tinha os recortes de feltro também, e já pronto, só para confeccionar. Aí, passei também pelo stand da Elloset. Tinha um workshop de redes sociais, bem interessante. Isso foi no domingo. Eu passei por lá, acompanhei um pouco, não fiquei até o final. Também passei pelo stand do feltro Santa Fé. Aí, acompanhei o workshop com o feltro mágico, a Larissa do feltro mágico. Bem legal, foi o que a gente fez esse, que está incompleto ainda, esse ginger para colocar na árvore de Natal. Aqui vem as outras pecinhas, vou terminar ele, colar as pecinhas. Aí, veio o enchimento, para colocar no enfeite. E também, essa cola aqui, eles estavam dando também. Essa cola aqui, eles também estavam oferecendo. É uma da Handicola. Isso aqui foi uma amiga que pegou lá. Então, ela me deu esse aqui, que ela tinha pego mais de um. Isso foram algumas coisas que eles estavam oferecendo, coisas para testar. Lá, durante a Mega mesmo, expondo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, sobre alguma das compras, querem algum review, ver se dá certo alguma coisa, só deixar aqui nos comentários, que eu faço. Alguma sugestão para alguma peça, também, só deixar aqui nos comentários. Acompanha lá no Instagram. Eu vou fazer um videozinho rápido, para a montagem daquela máquina de costura. Vou mostrar onde vai ficar aqui no ateliê. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, toque o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.